Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal, aquele vídeo rapidinho aí no final do dia pra vocês, se bem que os vídeos hoje foram todos no final do dia, peço desculpa aí pra todo mundo, mas um vídeo aqui rápido pra vocês e um vídeo pra falar de uma coisa muito interessante, de uma outra, digamos, promoção, marketing da NASA. Vocês estão sabendo que esse ano vai ter o lançamento da missão Parker Solar Probe. É uma sonda que vai ser mandada para estudar o Sol. Vocês leem nas matérias que é a sonda que vai tocar o Sol. É porque ela vai chegar muito perto do Sol, a poucos milhões de quilômetros do Sol, vai ser a sonda mais próxima já mandada pro Sol, e ela vai ter o objetivo ali, óbvio, de revelar os grandes mistérios da nossa estrela. Vai tentar estudar ali por que a coroa é mais quente, vai tentar estudar onde que for, como que é o vento solar, ou toda a questão magnética do Sol, ou seja, vão ter vários estudos. Ela vai com um escudo de carbono na frente, gigantesco. O lançamento da Parker Solar Probe está marcado para o dia 31 de julho de 2018, a bordo do Delta IV Heavy, o foguete lá da ULA é que vai levar a Parker Solar Probe para o espaço. Essa sonda, ela tinha um outro nome antes, e ela ganhou esse nome de Parker Solar Probe em homenagem a um dos maiores pesquisadores sobre o Sol, chamado Eugene Parker. Ele que está dando o nome para a sonda, porque ele é um dos maiores pesquisadores do Sol. Ele começou a estudar toda essa questão do vento solar, da coroa solar e tudo mais. É um grande estudioso do Sol. Ele já esteve lá quando a sonda estava sendo preparada e tudo. Ele aparece em várias imagens e tudo mais. E agora, a NASA está convidando o público em geral, como ela já fez com a Insight, como ela faz direto isso aí, ela está convidando o público em geral para mandar o seu nome para o Sol. Qual que é a ideia deles? Você vai entrar no link, eu vou deixar aqui na descrição, até o dia 27 de abril de 2018. Você preenche lá, o negócio chama Hot Ticket, eu estou vendo aqui, e você coloca o seu nome. E aí o seu nome vai lá junto na sonda. Depois eles pegam todos os nomes, eles imprimem num chip, fazem uma coisinha bem pequenininha ali, fazem aquela impressão bem detalhada e tudo mais. Isso aí vira uma coisa importante na sonda e o seu nome vai para o Sol. Então, tem muita gente aqui que já deve ter mandado o nome para a Marte, porque a sonda Insight fez exatamente a mesma promoção. Você entrava lá, fazia a sua inscrição e o seu nome foi impresso, e eu já trouxe vídeo aqui mostrando para vocês, o nome foi impresso lá no nanochip, numa coisa lá, numa nova tecnologia, e o nome de todo mundo está indo para a Marte. E agora a Parker Solar Probe está fazendo a mesma promoção. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Até dia 27 de abril você entra lá e você vê se você achar legal, se não achar também, não precisa fazer nada. Mas se você achar legal e quiser que seu nome vá para o Sol, preencha lá todo o application form que eles falam e manda o seu nome para o Sol. É legal. É uma promoção. A NASA, a ESA, as agências espaciais, elas viram que elas precisam fazer algum tipo de, digamos, vou colocar entre aspas, tá? É tipo um marketing mesmo. Porque, na verdade, elas não têm marketing. Elas são agências públicas. Já teve toda essa discussão aí que eu nem vou falar sobre isso. E elas precisam, de certa forma, mostrar, engajar o público nas missões. Engajar. Essa é a palavra. Precisa engajar o público nas missões que elas fazem. Por quê? Você está pagando seu imposto. Seu imposto está sendo dedicado a uma sonda que vai estudar o Sol, que, para muita gente, venhamos e convenhamos, não é lá uma das grandes prioridades do mundo, que é estudar o Sol, mas é muito importante. E eles precisam fazer esse tipo de promoção. Então, vai estudar Marte, manda o nome. A Rosetta fez isso também. Qual outra que fez? Teve várias outras que fizeram. A Cassine fez aquele lance de você dar tchau para a Cassine quando ela fotografou a Terra. E agora a Parker Solar Probe. Então, é algo muito válido. Eu acho muito legal. porque, de uma forma ou de outra, isso desperta o interesse pela astronomia, pela astronáutica, pelo Sistema Solar, pela pesquisa do Sistema Solar, pelas pesquisas feitas pelas agências. As pessoas ficam mais próximas, ficam mais engajadas, ficam entendendo o que está acontecendo. E é muito interessante. Então, entre aí no link. Vai lá. Escreva o seu nome, que o seu nome vai para o Sol, a bordo da Parker Solar Probe. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para o site da NASA, onde tem toda a reportagem bonitinha. Lá eles explicam o melhor da sonda. Eu tenho vídeo aqui no canal, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui da sonda. Que fala como que ela é feita, do escudo de calor dela, que vai ser muito importante. Está tudo ali. Explica um pouco da história do Eugene Parker, que é o cara que estudou o Sol, um pioneiro aí no estudo do Sol, e conta tudo sobre como é essa promoção. Então, acessem os links aqui na descrição e mandem seu nome para o Sol. E, se você está vendo esse vídeo mesmo até aqui, vai lá na minha última foto no Instagram, que eu não sei qual que é, porque eu fico postando foto lá. Foto, eu nunca posto foto minha não, tá, pessoal? É só coisa astronômica ou astronautica. Vão lá na última foto do Instagram, ou se você não tem Instagram, vai em qualquer rede social aí do Space Today e escreva lá, meu nome vai para o Sol. Pronto. Que aí eu vou saber que você veio desse vídeo. Tá bom? Então vai lá, entra aí, manda o seu nome na Parker Solar Probe, que é a sonda que vai cheirar o Sol, que vai tocar o Sol. Não é nada disso, ela vai chegar perto do Sol e vai fazer estudos muito legais. Então, se você gostou do vídeo aqui, tapa no dedão, voadora com tudo no peito, like e todo o pacotão YouTubístico. Compartilha, favorita, se inscreve, comenta, faz tudo aí que ajuda pra caramba o canal. Obrigado e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho